Só escuta o que eu falei. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu vim mostrar a minha bolsa de sorvete. Vocês estavam aí do outro lado esperando, esperaram muito. E olha quem está de volta, Gabob Chepando. Olha quem está aqui, ela estava pedindo o colo do Bob, tá, gente? Essa sem-vergonha. Mostra a carinha da Pitô. Pitôzinha. Ela quer colo, ela quer colo. Pitô, olha para a câmera. Gente, sejam bem-vindos a mais um Gabob Chepando. Hoje a gente vai provar novidades para a gente. Sim, nada é melhor do que no frio, mô, comer um sorvetinho, né? Pior que é gostoso mesmo. Estamos sentindo no bem-estar, sabe, da Globo. Vamos apresentar estilo bem-estar? Nada melhor que no frio comer um sorvetinho. E para isso, nós trouxemos toda a coleção de melona. Melona tem sorvetes para todas as idades. Seja você um bebê ou um idoso. Ficou, ó, uma bosta. Vamos começar com o primeiro. Gente, acreditem ou não, eu nunca comi melona. Não, nunca comi. E esse daqui é picolé de banana. Nossa, me interessa muito isso aqui, viu, galera? Vamos lá. Picolé sabor banana, helado de sabor banana, tá? Tá em espanhol. Ai, valeu todos os idiomas. Começou já. Tava com saudade? R$32 cada caixinha, tá, galera? Vem... Quanto que tem? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Quatro? Achei bom, né? Ó, que legal, cara. É uma embalagem interessante, né, mano? Se vocês amam gabob, vocês vão ter que deixar muito like e comentário nesse vídeo para estimular, né? Porque o YouTube, ele... A gente deu uma afastada do YouTube, então ele para de entregar um pouco. Então, para entregar e a gente voltar com mais gabob, comentem aí, vai. Exato. Exato. Já vamos gravar outro vídeo, viu, galera? Então, tem esse e mais um, pelo menos, né? Dois a gente garante. Se a gente não sair enjoado daqui, né? Ó, ela é da marca Bringray, né? Hum. Não sabia, hein? Legal, vamos anotar. Ninguém liga, vamos lá. Anota aí nos seus caderninhos. Vamos lá, mas começar falando de banana mesmo? É. Eu nem sei quais são os outros sabores. Tá bom. Aqui é tudo na novidade. Olha. Eu faria esse picolé em casa, hein? Olha. Comprar um molde quadrado. Pior que tem muito cara mesmo de sorvete feito em casa. Porque é tipo quadrado basicão, ó. Tá até sobrando aqui embaixo, ó. Sim, claramente, ó. Enfiaram... É. Sabe o que parece? Aquele queijinho de... Sim, queijinho grelhado, né? Qualio. E aí, cheiro? É difícil você sentir o cheiro das coisas quando elas estão geladas. Deixa eu ver. Tá com cheiro de sabão, não tá? Cheira. Não, tá com cheiro de picolé e de leite condensado. Vamos lá. Vamos juntinho? Dia dos namorados? Não. Como você come picolé? Eu gosto de... Eu não gosto de morder. Calma, que pergunta idiota. Eu como por trás, viu? E você? Pelo palito, né? Começa comendo pelo palito. Pergunta de imbecil. Vixe, o dentão da frente vai sofrendo, né? Você não tem o dente sensível? Nossa, que sonho poder morder um picolé com os dois dentes. O didático... Ó, galera, é pra dar aflição, ó. Ai! Acaba, pelo amor de Deus! Ah, mas o que é meu dente sensível? É questão de treino, sabia? Não, claro que não. O meu era sensível, antigamente. Eu amo que tudo você resolve. Tão fácil. Que nem o Gustavo, gente. O Bob, né? É a pessoa que deita pra dormir. E se ele nem termina de falar boa noite, ele já tá roncando. Sim. Eu só não durmo antes porque você fica brava quando eu não dou boa noite. Aí eu falei pra ele, meu, eu queria ser assim, que nem você. Eu fico rolando, né? Tipo, nos pensamentos e tal. Porque eu sou ansiosa e demoro pra pegar no sono. Pelo menos uns 30 minutos. E aí, ele fala, eu era assim. Eu só treinar a mente. Aham, Cláudia, senta lá. Fala com o que você fala. Galera, pra vocês terem uma noção, quando eu era criança, eu dormia de olho aberto. Não, não dormia de olho aberto. Eu ia dormir e não fechava o olho. Eu ficava, tipo, pensando. Aí, uma hora, eu caia no sono e fechava, entendeu? Eu não ficava com o olho fechado sem estar dormindo, entendeu? E depois, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu... Mano, a minha mente, quando eu deitava, era milhão. A milhão, assim. Tanto que eu direto ia trabalhar, quando eu trabalhava fora, eu ia virado. Porque eu não conseguia dormir nem a pau. Aí, dava seis da manhã, eu falava, ah, vou levantar. Como eu treinei isso? Primeiro, você escova o dente um pouquinho antes de deitar, assim. Tipo, não deixa pra escovar e deitar, porque aí a água, ela te desperta. Outra coisa, não mexe no celular quando você deitar. Isso a gente só sabe. Primeira coisa, você tem que estar relaxado. Eu não sei o que eu fiz. Você é o cara que dá... Eu falo assim, amor, eu tô tão triste hoje. Aí, ele vai falar... Não fica triste, amor. É essa pessoa. Eu sou mais simples. É, você não pode dar esses conselhos. É, mas vamos falar do sorvete? Vamos. Gosto de banana da Fini. Bananinha. Balinha de banana. Sim. É impossível colocar o gosto da banana nas coisas, né? Eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu comi uma vez um sorvete do bate-de-late lá, que era de banana, que tinha gosto de banana mesmo. Pra ter gosto de banana, tem que ser mais puxado pro doce de banana de fato, tipo a bananinha. É, verdade. E não isso aqui. Isso aqui parece balinha, mas é uma ganhice. Isso é balinha da Fini de banana. Tipo, é bem artificial. Não é o sorvete que eu compraria de novo, tá ligado? Tipo, ele não dá aquela... Não é refrescante. É, não refresca. É só um doce gelado, tá ligado? Mas tem uma textura muito gostosa, leitosa. Vamos pro próximo? Sim, é um sorvete legal. Eu vou escolher aqui, hein? Hum, eu acho que esse vai ser bom. Vou deixar o melhor pro último. Vamos agora para o melona de maçã verde. Opa, esse deve ser bom, hein? Esse tem gosto de ser refrescante, porque a maçã, ela tem aquele azedinho, né? Engraçado que maçã verde só é bom em doce, né? Maçã verde pura não é boa, né? Pura, né? A própria... o fruto. Que onda é essa, meu irmão? Nossa, derretidaço. Jura? Vê se tem um ainda inteiro lá. Eita, esse aqui estragou. Ou a produção deixou derreter. Nossa. Não é aquele quadrado, né? Olha, cadê o palito? Olha, que experiência, hein? É isso, no final o alimento é isso. Nossa, é impossível segurar. Segura aqui, você foi cabeçudo também, né? Eu achei que o palito tava lá embaixo. Ah, muito assim. Mas, ó... Você gosta de maçã verde, né? Sabe o que é bom de maçã verde? Bala juquinha. De novo, bala juquinha. Bota bala juquinha na tela aí. Sabe o que é bom também na bala juquinha? A única coisa que eu gosto, que é só na bala juquinha que eu gosto... Tá pior. Tamarindo. A balinha é de tamarindo, vida. Eu não lembro como que é o gosto de tamarindo. Acho que eu nem sei. Ela é verdinha, assim, mano. É um gostinho super docinho, bom. É? Vamos experimentar antes que derreta tudo? Vamos. Mas, ó, deixa eu contar. O que eu acho que aconteceu aqui? Quando ele derreteu... Vamos lá, acho que ela que é óbvio. A parte leitosa com a da fruta se separou. Você pode ver que aqui em cima ele tá mais translúcido e aqui ele tá mais leitoso. Verdade. Então, a gente não vai conseguir medir 100%, né? Vai, porque vai misturar no final, né? É isso mesmo que aconteceu. Ó, tá mais que o digitalizado. Hum! Refrescante. Isso, eu comprei ele de novo. Nossa, esse é bom demais, cara. Gostinho de sabão no final, no fundo. Tá velho esse aí, hein? Gostinho de geladeira, hein? O que a gente experimentou, ele vence em setembro de 2024. Esse vence esse ano. Esse aqui tá mais velho. Tá com gosto de geladeira. Sabe quando você esquece uma coisa congelada no congelador? Você vai comer depois que tá com aquele gosto... Aham, com o gelo. Gelo. Mas, cara, o gosto é muito bom desse. É, no final com gosto de geladeira. Se fosse o próprio, sem estar derretido, tá ligado? Nossa. Eu nem vou comer mais. Realmente, o sabor dele é muito bom. Tirando o gelo. Esse é bem gostoso mesmo, cara. É. Poxa. Que nota você daria? Mas, assim, não me lembra aquela maçã verde da balinha, tá ligado? Uhum. Me lembra realmente um melão, um doce dessa região ali. Mas lembra um pouco a maçã verde no fundo. Um pouquinho. É porque a maçã verde tem um azedinho, né? Que faz a característica dela. Esse aqui não tem um azedinho, mas é mais docinho, mas é pro melão mesmo. Uhum. Bom demais, galera. Galera, outro sabor aqui que a gente trouxe é de manga, cara. Nossa. Eu amo tudo que tem manga, cara. Uma coisa, vocês comem comida, tipo arroz e feijão com manga. Nossa, é muito bom. Não, aí... É muito bom, mano. É que nem comer arroz e feijão carne com banana. Não, sabe o que eu gosto com manga? Salada. Uhum. É bom também. No Natal, né? Que tem ano novo. Não existe nada de manga que seja ruim. Creme de manga, sorvete, suco, tudo, tudo de manga. É, verdade. Manga é que nem batata e milho. O milho, tudo que você faz do milho é bom. Tudo que você faz da batata é bom. Canjica é feio de milho? É, mas é um milho diferente. Então não é bom, não. Galera, uma coisa que é difícil da manga é você comer, né? É, por causa dos fiados. Ela é uma merda pra descascar, tá ligado? Então é só isso a minha reclamação, hein? Mas tem um jeito de descascar a manga. Você corta ela assim, quatro e puxa. E puxa. É, mas é uma tranqueira, uma dificuldade. Tá com uma cara boa. Cheirinho bom, hein? Ó, fundinho. Nossa, tem cheiro de perfume. Mas é um perfume gostoso. E ele tem uma cor da manga artificial, né? Porque a manga mesmo é mais amarela. É porque ele é leitoso, né? Esse aqui tá laranja, é verdade. Perde um pouco da saturação, né? O que que acontece? Esse daqui, gente, é cremoso e frutado. Frutado. Então ele tem leite, né? Na composição. Que delícia. Pô, R$32,00 vem quatro, ou seja, cada um é oito. É. R$8,00 cada um. Não tá tão caro, não. É. Hoje em dia, né? Qualquer picolé vagabundo. Eu lembro da época que comprava mega. Lembra? Que era o mais caro de todos. É, era tipo o quê? R$4,00. Tipo, mano, comprar um mega, mano. E você gastava uma fortuna. R$4,00. Hoje, um sorvetinho simples de... Um picolézinho de fruta tá R$5,00, R$6,00, R$7,00. R$7,00, na verdade. É. Então tá bom esse preço até. Tá, vai. Vamos lá. Que inveja, velho. De ele mordendo com os dentes. Hum. Nossa. Nossa, esse é bom, mano. Esse é bom. Eu vou ter que me livrar desses sorvetes. Vou ter que dar pra alguém. Tem muito açúcar? Porque eu não tô podendo comer açúcar demais. Vamos ver. Primeiro ingrediente. Água, açúcar. Tem muito açúcar. É, é claro. Sorvete é isso, né, mano? Então, ó. Cada negócio tem 115 calorias. Não é tanta caloria. Dá pra você administrar bem. Aqui a gente vem por ordem, né? Então, em maior quantidade. Tem água, em segundo, açúcar. Mas o gosto é muito bom, cara. Agora que a gente tá desacostumado a comer doce, ficou bem doce esse sorvete, né? Mas eu achei bem gostoso, viu? Acho que de todos esse é o melhor. Falei pra você que manga é o melhor. Nossa, esse é perfeito, cara. Mas sabe o que é melhor? O seu like no vídeo. Gostaram dessa, né? Aqui. YouTube 2010. Aqui no programa é de casa com melona. Você fica feliz e eu pego na sua bunda. É isso, velho. Nossa. Gente, eu prometo que eu vou ser comportada. Eu vou ser uma lady. Não, já cortou. Ah, tá bom.